Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária, preparados pra mais um Vem Aí! Porque no vídeo de hoje eu trago pra vocês os lançamentos do mês agora de julho. Só lembrando aqui que eu faço uma seleção de alguns dos livros sendo lançados, lançamentos que mais me interessaram, que eu acho que tem mais a ver com o perfil daquilo que eu costumo divulgar aqui no canal. Não dá pra falar de todos os livros, mas se você lembrou de algum outro lançamento, se você acha legal falar dele, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou querer saber qual é. Começando já agora com os lançamentos em formato digital, a Editora Planeta tá lançando uma série de contos e novelas agora durante a quarentena, com os autores da casa, cada um contando uma história de um diferente personagem, relatando o que tem sido essa experiência de viver em confinamento, em isolamento social, no meio desse período de pandemia. E o lançamento agora de julho é da Paola Alexandre, do Livros e Fichicos, e é o Reflexos do Passado, que vai trazer a história da Cecília, que está grávida em meio à quarentena, e ela tá passando por esse período sozinha num apartamento em São Paulo, e ela vai ter que então lidar com a própria interioridade dela. Outra novela em formato digital, que foi autopublicada lá na Amazon, e também traz esse clima aqui de quarentena, é o Enclausurados, da Imei Oliveira, que é a novela dela pra antologia Femme Fatal, que tá sendo publicada ao longo desse ano, eu também faço parte dela, a minha novela é A Filha Ideal, já aproveita pra adquirir o seu se você ainda não tem. E em Enclausurados a gente vai ter uma releitura da Rapunzel. Todas as novelas dessa antologia trazem releituras de princesas e heroínas dos grandes contos de fada, com uma outra perspectiva dessas personagens, sempre num tom aí de mulheres mais empoderadas. E aqui nesse caso a gente vai ter a história da Raquel, contada com o tom muito bem-humorado da Imei Oliveira, e a Raquel tá passando então pela quarentena, não aguenta mais estar nela como nenhum de nós está aguentando, e a história toda vai se desenvolver a partir de um garoto que vai tá lá jogando basquete na quadra do condomínio dela, e ela vai começar a se irritar com esse garoto que está lá. Mais uma publicação em formato digital, e esse e-book está gratuito pra quem quiser, é o Se Não Fosse Por Você Eu Não Estaria Aqui. Essa publicação é uma iniciativa da editora seguinte, foi uma surpresa preparada agora ao longo da Flipop, e ela traz todos os participantes das mesas da Flipop escrevendo cartas pros seus eus do passado. Então é uma leitura de não-ficção, com essas pessoas dando conselhos pros seus eus passados, falando um pouco dessa perspectiva de trajetória de vida. É aquele tipo de leitura que ó, dá quentinha no coração. Um dos lançamentos que eu mais tava aguardando é Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários, que é o último livro da série da Livraria dos Corações Solitários, de Amy Darling. Eu sou louca por essa série, sou apaixonada pelos livros, vivo falando deles por aqui, e como eu mencionei, esse é o último livro dela. Lembrando que os livros você pode ler de maneira independente, porque cada um traz a história de um diferente personagem, mas se você tem interesse em ler todos, o ideal é que você leia na ordem, porque assim você segue uma sequência de eventos. E ó, gente, eu sempre gosto de lembrar, o primeiro livro tem como mocinho, o típico boy lixo, então assim, ele me irritou bastante, mas eu amei o segundo e o terceiro livros. Então se você leu o primeiro, ficou meio assim por causa do mocinho, ignora e continua, porque eu garanto, vale a leitura. E agora nesse quarto, último volume, a gente tem a história do Tom, que é o único funcionário homem dessa livraria, e é uma história que vai acontecer em meio ao Natal, com ele se aproximando da cozinheira que tá trabalhando agora no salão ao lado da livraria. Quarto livro de uma outra série, mas aqui no caso uma série de romance de época, Uma Noiva Rebelde, que então é o quarto livro da série Os Rokesbys, da Julia Quinn. Essa série traz personagens de uma geração anterior à série dos Bridgertons. Então a gente tem personagens Bridgertons aqui, mas não são os mesmos daquela série famosa da autora, né? Eles pertencem à mesma família, mas uma geração antes, e às vezes personagens um pouco mais distantes. A gente tá falando de primos, tá falando não necessariamente daqueles que a gente vê naquele livro. Essa também é aquela série que você pode ler os livros de maneira independente, porque cada uma também traz um personagem diferente, mas o mais gostoso é a gente ler em ordem, porque de novo existe uma sequência nos eventos. E aqui nessa história, os protagonistas são amigos de infância, a mocinha tá prestes a ter a reputação dela arruinada, ela precisa se casar pra ontem, e o mocinho vai tentar ajudar a amiga dele a não cair nesta enrascada. E a editora Arqueiro também tá trazendo uma nova autora de romances de época, que é a Scarlett Packham. E o Duque que eu conquistei é o primeiro livro da série Charlotte Street. No mesmo esquema dessas outras séries que eu mencionei, né? Cada livro com um personagem diferente protagonizando a história. E nesse caso, a gente vai ter a história de um Duque que precisou ralar muito pra conseguir tirar a família dele da ruína, ele conseguiu reerguer o nome da família. E agora, como todo membro da aristocracia, ele precisa dar continuidade à linhagem familiar, então ele precisa se casar. Mas ele tá em busca aí de uma jovem que, tudo bem, vai ajudar ele nesse propósito, mas que não vai se interferir na vida dele. E a mocinha da história, ela não tem nada a ver com isso que ele procura, porque ela é muito contra toda essa ideia de casamentos, de associações, da mulher tendo que abaixar a cabeça toda hora, ela é uma mocinha à frente do seu tempo. Por isso, ela não pretende, de forma alguma, se casar. Ela tem, então, um negócio de botânica, de plantas raras. E acontece que agora, ela tá justamente precisando de capital pra esse negócio dela. Então ela vai se ver obrigada tendo que se casar com o Duque pra conseguir o dinheiro que ela precisa. E aí, agora, saindo de livros que pertencem a séries, vindo também pra dias mais atuais, O Som do Nosso Coração é daqueles livros que já promete, assim, ó, fazer a gente chorar. E eu já tô louca pra fazer essa leitura. No caso, a protagonista, ela sofreu há vários anos um acidente. E desde então, ela desenvolveu um distúrbio que quando ela fica nervosa, ela começa a cantar. E ela não só canta, ela também dança. E são sempre, assim, letras de músicas que têm a ver com aquela situação que ela tá passando. O marido dela também desapareceu sem deixar rastros há 11 anos. E isso pesou demais na estrutura da família dela. Ela tem dois filhos adolescentes que lidam, então, não só com a vergonha de ter uma mãe como ela que do nada começa a cantar, como também tem toda essa questão do sumiço do pai. A grande questão é que a filha dela vai encontrar indícios de que o pai deles, na verdade, ainda está vivo. E aí surge aquela pergunta, ele está vivo mesmo? Por que ele desapareceu? O que foi que aconteceu com ele? E aí a família vai partir, então, nessa busca por ele. E a verdade, segundo o Ginny Moon, que está sendo lançado pela editora Verus, é um livro Young Adult, que também vai trazer uma personagem em busca aí dos seus pais. No caso, a protagonista, ela tem autismo, ela foi adotada por uma família e essa família quer, mais do que tudo, incluí-la ali naquela situação familiar. Só que ela não quer ser incluída por eles, ela quer encontrar os pais biológicos e ela também encontrou pista de onde eles podem estar e começa em busca deles. E o livro é todo narrado, então, pela perspectiva dela, que tem essa visão de mundo diferente justamente por conta do autismo dela. E aí, passando para os thrillers, a editora Intrínseca está publicando esse mês a continuação de Caixa de Pássaros. Mallory se passa 12 anos após o primeiro livro. E pelo que eu li, ele promete trazer aí algumas explicações ou abordar um pouco mais do que são aqueles monstros terríveis que causaram, então, né, todo aquele apocalipse no primeiro livro. Mais um thriller que eu surtei quando eu vi que está sendo lançado, porque eu sou fã desta série, é o Faca do Yonezbo, que eu sempre chamei de Yonezbo. Esse é o 12º volume da série Harry Hole. O primeiro livro que eu li desta série foi o Boneco de Neve, que é o 7º volume. Então, sim, é uma série que você pode ler os livros também fora de ordem, não precisa ler desde o primeiro. Mas é interessante, como mencionei nos outros casos, que você leia em ordem, porque existe toda uma sequência da vida pessoal do protagonista. E o Harry Hole é um personagem incrível, que a bagagem de vida e emocional dele enriquecem demais a leitura. Então, se possível, leia em ordem. E nesse caso, a gente vai ter mais uma vez, né, um caso do Harry Hole, que agora, na verdade, não está mais atuando tanto como investigador. Ele está mais numa área burocrática ali. Ele está passando de novo por um momento de perrengue na vida dele. Está voltando a ter problemas com álcool. O Harry Hole é um personagem alcoólatra. E esse caso vai desafiá-lo mais uma vez, porque é aquele caso que parece que não tem solução. A pessoa que foi morta foi morta afacada, mas a casa dela estava com tudo trancado. Então, nenhuma pista deixa indício do que pode ter acontecido. E o Harry Hole vai se ver ali no meio, de novo, daquela situação, tendo que investigar toda a história. A editora Companhia das Letras está lançando também o thriller de espionagem, Codenome Villanil. Esse é o primeiro livro da série Killing Eve. E ele deu origem à série da Netflix, que também se chama Killing Eve. E ele vai trazer a história de uma psicopata que ama a vida dela luxuosa, de sair por aí matando as pessoas mais ricas e influentes do planeta. E também a Eve, que é a funcionária do serviço secreto inglês, que vai tentar investigar e prender esta psicopata. E falando de novas edições de livros que já haviam sido publicados, ou existem também em outras edições, a HarperCollins está trazendo mais dois títulos da Agatha Christie. Os Quatro Grandes é um romance policial de investigação do Hércule Poirot. E O Mistério no Caribe traz como investigadora a Miss Mapple. A editora Antofágica está trazendo uma edição maravilhosa de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é um dos meus livros favoritos da vida. Esse livro é incrível. E o Grupo Autêntica está trazendo também uma nova edição de O Jardim Secreto. O livro está saindo agora em várias edições diferentes, por várias editoras diferentes, porque está para sair um novo filme deste livro, né? O filme que saiu na década de 1990 marcou a minha infância, e desde então eu quero fazer a leitura do livro por conta disso, né? Porque eu adoro o filme, mas até hoje eu não li. Agora, né, com esse tanto de edição, vamos ver se eu crio vergonha na minha carinha e leio logo de uma vez. Como eu mencionei, deixa aqui nos comentários, então, se vocês têm outros lançamentos que vocês gostaram, que vocês viram que estão saindo por aí. Desses lançamentos que eu comentei, deixa pra mim também nos comentários quais chamaram mais a atenção de vocês. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, seja muito bem-vindo e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.